Muito pouco pra elas, o jeito que elas tão acostumaram a ouvir, porra É o Jack sabe, porra, tá cansada de saber, né, filha da puta Novinhada caixa, ei, novinhada caixa, você mesmo, amor, vai Novinhada caixa, você mesmo, amor Vai danza, lanza, lanza, vai danza aqui envolvido Vai danza, lanza, lanza, vai danza aqui envolvido Desende essa bucita do que tinham foragido Desende essa bucita do Alfa foragido Desende essa bucita do Alfa foragido Vai, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no, toma no Nossa, diger Breno, paixão, cão, cão, cão Toma no, toma no, toma, toma no motivated Quem sou eu? Vou falar o menor sim que elas gostam Que te taca pica, te taca piroca Quem fode gostando, tem que já tá chato Que te taca pica, te taca piroca Quem fode gostando, tem que já tá chato É que tu pediu, alfa, botou Cê te apressando menor Cê conhecear de mal pra tá chato A machuca, xereca, botando atendal Então senta na pica, desliza na pica Aproveita o momento que é uma versão Cê atenta na pica, desliza na pica Aproveita o momento que é uma versão Vai, toma, 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 toma Pode gostando, tem que já tá chato Sim, cê tá chato Aqui cê atenta na pica, desliza na pica Aproveita o momento que é uma versão Esse é o GFDC, o UFADU Mandela DELA, DELA, O UFADU Mandela De divino pa seu carralho Esse é o GFDC, o UFADU Mandela DELA, DELA, O UFADU Mandela Obrigado.